Oiê! Eu dei uma sumida aí do canal, porque eu estava em finalização de pós-graduação e tudo mais, mas já voltei. E o vídeo de hoje vai ser... Cadê o foco desse negócio? Vai ser a comparação da senhora Van Gogh com a Cotman, que muitos de vocês me perguntavam, tá? E eu quero, antes de começar a fazer aqui o conteúdo, esclarecer um monte de coisinha pra vocês. Lá vou eu de novo explicar porque que eu faço peras, frutas, com pintura. Eu não vou explicar mais em mais nenhum vídeo, porque isso é muito cansativo, seja pra mim ou qualquer outro influencer. Então, por favor, presta atenção pelo amor da deusa, tá bom? Enfim, quando você estuda pintura, a gente estuda muito valores. Valores é o quê? Luz e sombra. E como a fruta é um objeto que tem muitas formas, né? É mais arredondado aqui, é estreito. Tem maçã que é super redonda. A luz vai bater de um jeito totalmente diferente. E de formas diferentes, dependendo do formato da sua fruta, certo? Por isso que quando a gente estuda pintura e não desenho, os professores geralmente estão sempre falando pra gente estudar natureza morta. Natureza morta é o quê? Fruta, flor, sabe? Coisas assim. Porque, principalmente frutas, dependendo da fruta que você pega, A luz vai bater de um jeito X e aí a luz vai interferir na cor que a fruta tem, A sombra que ela tem, que não vai ser nada preto, vai ser uma mistura de outras cores. E assim vai, tá? Por isso que eu uso pera. Porque a pera, ela é mais diferente em comparação a maçã, a laranja, que é só uma bolinha. Então eu preciso, né, de um formato mais acenturadinho e tudo mais, Porque ela é mais legal de pintar, a gente vê luz e sombra e tal. E quando você faz estudo de luz e sombra, Você precisa ter noção de onde que vai ter a luz, você precisa ter noção de onde vai ter a sombra. E na aquarela isso é essencial pra você trabalhar com a técnica de transparência. Quanto mais luz, mais água, mais transparência você vai colocar, tá? Quanto mais parte escura, um pouco mais de tinta, Mesmo você fazendo várias camadas transparentes pra ter adição de cor e tudo mais. Tem muita cor, né, tinta escolar que você não consegue, Vocês já viram isso quando eu fiz a comparação lá da Pentel, né? A Pentel, quando você quer escurecer, você não consegue fazer em camadas transparentes, Porque a camada de baixo sai. Você só vai conseguir fazer uma camada escura socando tinta grossa. Só que colocando tinta grossa numa aquarela não faz sentido, Porque você vai estar entrando dentro da técnica de guache. Entendeu? Então, a luz e sombra e estudo de pintura em... Em frutas, né? Figuras mortas, que eu esqueci o termo agora, que eu acabei de falar. É o essencial pra gente testar justamente pintura. Não adianta nada eu fazer um desenho incrível e falar, Olha, gente, a Pentel funcionou lindo nesse desenho ou qualquer outra marca. Sendo que eu não tô falando de desenho, tô falando de pintura. Por isso que eu pego uma fruta simples, Pra justamente mostrar se uma tinta consegue exercer a função dela, Justamente com luz e sombra, que é o essencial, fundamental, principal, Do que a gente estuda em pintura, tá? Então não faz sentido nenhum eu criar um desenho da hora, sabe? Pintar. Seria tipo, ah, estou colorindo um desenho meu, Porque o foco ali não vai estar sendo colorido, Vai estar mostrando o desenho da hora que eu fiz, sabe? E eu não estou focando nesse, estou focando no principal, Que é pintura, tá? Por isso que eu uso pera. Acho que esse já é o terceiro vídeo que eu explico isso. Se alguém mais me perguntar, eu não vou responder, tá? Eu só vou mandar esse vídeo, eu só vou mandar rever esse vídeo, Eu não vou explicar mais nada. Que é muito, mas muito chato. A gente fica horas fazendo vídeo, E a pessoa vai e faz a pergunta do que eu acabei de responder no vídeo. É muito chato, tá? Me ajuda a te ajudar, por favor, porque tá? Enfim, é isso, tá bom? Então ótimo, já expliquei, tá? Outro detalhezinho importante. Quando eu jogo o vídeo pra estreia aqui no YouTube, Quando fica aquele, né, lembretezinho, né, no meu vídeo aí no canal. Ah, fulana vai postar o vídeo tal hora, não em tal dia. Quer ser lembrado? Sim, aí ele vai te dar um lembrete. Quando a gente deixa o vídeo em modo de estreia, Boa parte dos vídeos que eu coloco, eles são gravados. Portanto, não adianta ficar me mandando 500 mil perguntas naquele chat que aparece aqui na lateral do vídeo, Porque eu não vou responder porque o vídeo foi gravado. Entendeu? Teve um menininho, sei lá se é menininho também, Que mandou 500 mil perguntas no chat, Ele ficou puto que eu não respondi porque o vídeo era gravado, E ele falou que ia me denunciar. Amigo, menos, tá? Então só mais um aviso, tá bom, gente? Não surta. Eu já surto demais só pra gravar uns vídeos aí. Mas ótimo. Eu vou fazer aí a resenha, né, a comparação da Van Gogh e da senhora Cotman, Que muitos de vocês já me perguntaram. Atualmente eu não tenho mais bisnaga da Cotman, tá? Minha brusinha está aparecendo. Eu tenho só bisnaga da Van Gogh atualmente, tá bom? Então, a Cotman, essa é a última que eu tenho. Essa aqui, gente, cadê o foco? É muito ruim ser miope, sério mesmo. Esse aqui é o rosa permanente, tá? E esse aqui é o Hal Amber, da Van Gogh. O Hal Amber, ele é tipo um marrom, Só que tem um fundo meio cinza. Minha mãe, antigamente, falava que o Hal Amber parecia uma cor de rato. E realmente, parece mesmo, tá? E o rosa permanente é aquele rosa da Barbie, sabe? Ele aparece meio neon aqui na câmera, né? Porque ele distorce. Eu já falei isso pra vocês, tá? E esse é o único que eu tenho, tá bom? Eu tenho esse rosa permanente aqui no meu godê da pastilha, Que tá aqui embaixo. Que depois vocês vão ver enquanto eu vou pintar aqui. E essa aqui foi a única bisnaguinha da Cotman que me restou. E vocês sabem já qual que é a minha preferência de Cotman e Van Gogh e tudo mais. Eu vou pintar aqui com vocês, explicar a diferença delas em relação à composição, Como é que cada uma funciona no papel e tudo mais, né? O jeito que elas deslizam e tudo mais, tá? Eu dei uma olhada também agora na internet, Porque eu sei que muitos de vocês às vezes perguntam, Ai, Ana, quanto que é cada bisnaga? Então, vai depender. Aqui em São Paulo ela tem uns preços X, Na cidade de vocês pode ter um preço Y, E se na sua cidade não tiver, você vai ter que comprar online, Aí vai juntar frete, enfim, tá bom? Mas, ó, a Cotman, do que eu dei um geral aqui, Eu fui na papelaria universitária, Que é aqui em São Paulo, É a papelaria que tem uns preços bem bacanas, Eu já falei dela no vídeo sobre lojas físicas e online, Que eu já fui, que eu indico pra vocês, tá? E a Cotman ela tem 8ml, Ela tem R$23,90 o preço dela, tá? E isso é o preço normal, e ela tem 8ml. Essa cor que eu tô mostrando pra vocês é o Rosa Permanente, Que é o famoso Kinacridone. Quando ele tem um nome meio estranho, Geralmente é uma tinta num pigmento sintético. Isso daqui eu expliquei pra vocês lá no meu curso de aquarela online, Pra quem já foi aluno meu já entende, Porque o nome dessa tinta é tão complicado, E todos os roleses dela, tá? Essa tinta ela tem uma característica transparente, Tem um Lightfastness número 2, E ela é de série 1. Isso daqui você encontra lá no site da Cotman, tá? Da Winsor & Newton, eu não tô tirando do além. E isso tem todo um aparato técnico, Eu explico isso lá no meu curso, E tudo mais, tá? E a senhora Van Gogh, Eita, tá fazendo sombra. A senhorita Van Gogh, Na papelaria universitária também. Lembrando que, Esses valores eu estou vendo agora em dezembro de 2019. Se tiver vendo esse vídeo em alguma outra época, Saiba que ele pode mudar o preço, tá? Porque isso acontece. Ele é uma cor transparente, Ele tem o Lightfastness bem grande. A única característica dele que tava lá no site da Talens, Porque a Talens é o fabricante dela, Tava escrito que ele dura pelo menos 100 anos em condições de museu. Então, tipo, condições de museu, né? A ar-condicionado, A luz não bate, Aquele rolê todo, né? Ele não dá uma numeração como a Cotman, Porque são empresas diferentes, então, né? Eles vão colocar uma nomenclatura diferente. Ele também é da série 1, Ele tem 10ml, Que fala aqui embaixo. Tá vendo, meninas. E ele custa R$ 21,90. Esse é o preço original dele. Antigamente, Antigamente, A Cotman Era mais barata que a Van Gogh. Agora tá ao contrário, O que eu dou graças a Deus, Porque eu sempre indico a Van Gogh pros meus alunos, tá? Eu vou explicar mais pra frente porquê, tá bom? Então, A Van Gogh tá R$ 21,90, Tem 10ml, E a Cotman que tem 8, Tem menos ml, Custa mais caro. Tem R$ 23,90, A bisnaga, tá? Aí você vai perguntar, Ana, E a pastilha? A pastilha, Ela sempre vai ter uma característica da pigmentação um pouco mais forte, tá? Vai ser um pouco mais vibrante. Mas tanto bisnaga quanto pastilha, Elas têm o mesmo tipo de qualidade, tá? A pastilha só vai ser um pouco mais vibrante e pigmentada, Porque isso é característica em relação também a ser bem menor a quantidade dela, Ela vem tipo 2, 3 gramas, Então a gente meio que deduz que ela é tipo uma... Tem uma concentração, né, diferente de bisnaga, Então por isso que ela é mais forte, É igual os produtos concentrados, Vem daí a relação, tá? Mas tanto faz pastilha ou bisnaga, Se você é iniciante, Quer começar com uma pastilha, Ótimo se joga, Se você quer preferir bisnaga pra durar mais, Ótimo se joga, tá? O que eu sempre faço, O que eu sempre fiz quando comecei a aquarelar, Era comprar pastilha pra ver se eu me adaptava, E aí quando a minha pastilha acabava, Eu comprava bisnaga pra poder preencher os quadradinhos, né, Os pãs da pastilha com a bisnaga, tá? E eu tenho, tipo, essas pastilhas durante anos, Elas rendem horrores, E geralmente elas não tem prazo de validade, tá? Então isso já ajuda bastante. Então agora eu vou aquarelar aqui com vocês a senhora Pera, Que eu já expliquei o porquê, tá? Lembrando que sempre que você for pintar, Você precisa prender a sua folha com fita crepe, Pra ela não ondular, não levantar, Porque quando você molha ela fica ondulada, E você precisa deixar apoiada em alguma coisa dura, né, No caso, eu tô numa prancheta, E... Ela tem que ficar inclinada, tá? Porque a água desce baseada no refluxo dela, E daí você consegue retirar o excesso de tinta baseado aí. E eu sumi com o pincel, não sei onde eu tô... Eu não sei onde ele tá, que legal. Gente, eu sumi com o pincel, não acredito nisso. Não, mentira, tá na minha cara e eu não vi. Ó, uma dica que eu dou pra vocês, Se vocês gostam de café, Coloca uma tampa e não deixe o dedo do copo d'água de vocês, tá? Eu já tomei muito... Muito café com tinta, Eu enfei o pincel dentro. Se eu morrer do nada, Vocês sabem o motivo, tá? Mais brincadeiras à parte. Ops. Eu vou pegar o lápis aqui pra desenhar a minha pira bem clarinha. Só pra eu delimitar onde que... Ops. Onde que tá... O desenho, tá? Ela é óbvia, não precisa ser perfeita. Se vocês quiserem fazer esse experimento também, É só um estudo de luz e sombra, tá? É só pra você fazer a observação, É assim que a gente aprende, blá, blá, blá. Tem aqui água pura, tá? Então eu vou pegar o rosa da Cotman. Eu tenho ele aqui na minha... Coisa de pastilha. Eu vou fazer um pouco dele grosso e ao mesmo tempo um pouquinho mais transparente. Eu tô usando um papel monval, tem a textura mais fina. E o papel monval é um papel de 100% celulose. É ótimo pra quem quer começar a estudar. Que ele não tem uma textura chata que nem tem o universitário da Canção. Que eu particularmente detesto. Me atrapalha muito com aquela coisa ali estrada. É um saco. Eu não gosto. E eu tô usando um pincel número 8 da Lucas. Que eu tinha ganhado quando eu comprei a minha aquarela estudantil, tá? Tô falando pra ninguém falar. Ah, você não disse. Disse, tá aqui. Então, ó. Tô aqui passando a Cotman no papel molhado. Ela tá, assim, espalhando bem. Tá fluindo bem. A aquarela molhada. Sempre acontece isso. Por isso que é bom a gente observar de todos os jeitos, né? De todas as formas que eles estão... É... Ai, caramba. Que ódio. Tá fugindo um monte de palavras na minha cabeça hoje. Enfim, molhada a gente tem que observar também. Tanto quanto seca, tá? Porque às vezes a gente tá lá estudando com a tinta molhada. Depois ela seca de um jeito totalmente que você não tava esperando. E aí você é pego desprevenido. Sempre acontece isso. Até um pouco molhada ela mancha bem. Tem já umas manchinhas, mas assim, que você pinga e deixa a tinta reagir. Ela tem vida própria. Então, quer dizer que ela mancha, ela reage, né? No papel assim molhado. Tem muitas aquarelas que você pinga e ela não faz um ar. E aí, tipo... A aquarela precisa reagir, sabe? A aquarela precisa ter uma vida própria. Pra você conseguir trabalhar com ela. Então, se a sua tinta não tem vida própria... Desculpa, viu? Sinta-se abraçado. A gente precisa que as nossas tintas reajam. Pra ela poder, né? Fazer o trabalho dela. O efeito que a gente precisa, tá? Hoje, aqui em São Paulo, tá o calor dos infernos. Então, eu imagino que a aquarela, que a gente trabalha com água, vai secar rápido. Que horas são? Eu estou gravando esse vídeo às 18 horas. E ainda tá quente pra aquele adjetivo que vocês sabem que eu adoro falar. Eu uso muito palavrão, mas como advérbio de intensidade. Já faz parte do meu vocabulário. Não tem como. Eu vou deixar ele dando uma secada aqui, tá? Enquanto isso, eu vou preparar aqui um pouquinho mais de tinta e puxar o galinho aqui. O galho ficou torto? Ficou, porque a fita crepe tá ocupando espaço. Então, vai ficar assim mesmo. Uma coisinha que eu queria avisar pra vocês. Muitos de vocês que já me seguem, estão careca de saber. Mas os que não seguem, não sabem. Bom, isso é óbvio, né? Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve, por favorzinho. Compartilhe esse vídeo pros seus amigos que é da arte, da aquarela. E ensina a plataforma do YouTube a entender que eu sou relevante neste mundo aquarelístico do YouTube, tá? Porque o algoritmo não é muito simpático e daorinha com a gente. E às vezes fica difícil criar vídeos e ficar sempre motivada. Então, por favorzinho, dá aquela forcinha. Curte o vídeo, deixe nos comentários sugestões, dúvidas. Eu tô sempre respondendo todo mundo. Tá? Eu nunca deixo ninguém no vácuo. Se eu deixo é porque eu estou em alguma correria. Mas é isso, tá? Galera que me segue também no Instagram, que é na Blue Artwork. Eu sempre respondo nos directs, quando a galera manda. Então, eu sou super acessível aí pra galera que gosta de conversar e gosta de receber aquela atençãozinha. Muitos falam, ah, eu não consigo ter atenção ou que o fulano me responde, o youtuber ABC não responde. Eu tô sempre tentando responder, galera, porque eu detesto largar pessoas no vácuo. Porque eu odeio também ficar no vácuo, né? Ninguém merece. A cor em si é bem vibrante. Eu gosto bastante desse tom de rosa. Eu mesmo já usei o rosa no cabelo, não a tinta de aquarela, né, gente? Eu já pintei meu cabelo de rosa aí numa adolescência muito longe. Mas não faz tempo mais que eu uso. Mas na aquarela, a tinta é um pouco mais grossa também. Ela mistura bem, ela dissolve bem também. Se você quer fazer uma expansãozinha com o fundo molhado, ela expande, que é bem bacana. Única coisinha da Cotima, assim, que não me agrada é que, assim, ela quando seca, ela é um pouco opaca. Mesmo que na configuração da tinta, no catálogo de cores, fale que a tinta X é transparente. Ótimo. Melhor ainda. Mas quando ela seca, ela tende a ficar um pouco meio opaca, tá? Eu não sou muito fã disso. E aí, quando ela seca também, ela não tem um degradê um pouquinho mais sutil. Ela tem, assim, como é que eu posso explicar? Ela não tem um degradê, assim, delicado, sutil, né? Que você vê que tem uma gradação bem leve, bem gostosinha, assim, que vai pro claro. Do claro vai pro médio, do médio vai pro mais escuro. Ela não tem isso. Ela tem, tipo, pra galera que mexe com o Photoshop, sabe aquele pincel que é o esfumaçado? A marca da aquarela, né? As manchas delas não é esse pincel esfumaçado, né? Que é esse degradê sutil que eu tô falando. Ela tem um degradê um pouquinho mais duro. Que nem o pincel que tem a característica de dura, que eles chamam, né? No Photoshop. Então, ela não tem esse degradê sutil, porque ele é aquele pincel duro do Photoshop. Eu acho que ficou mais claro pra quem entende aí, né? Que mexe nos Photoshop, que eu sei que tem muito ilustrador aqui que assiste, que é da galera aqui das artes. Então, ele não tem um degradê esfumaçado. Igual também a galera ali da maquiagem, sabe? Ele tem um degradê sutil, bem, assim, bonito. Esse daqui não é uma característica da Cotman, tá? Eu não gosto muito da Cotman por causa disso. Porque eu gosto de degradê sutil, mais o esfumaçado e tudo mais. Mas, tirando isso, a Cotman, ela é vibrante, assim, é ok. Dentro também da qualidade técnica lá dela que eu li aí pra vocês, ela é transparente. Porque, assim, ó. Vamos esclarecer isso. Dentro do catálogo das cores, a gente sempre vai ter alguma tinta que é transparente. Outras vão ser um pouco mais opacas. Outras vão ser semi-transparente ou semi-opacas. Isso a gente vê no catálogo da tinta do fabricante, tá? O fabricante da Cotman quem que é? A Windsor e Newton. Então, você vai no site de quem? Da Windsor e Newton. A Cotman, antigamente, como eu tinha mencionado, ela era a mais barata. Tanto a bisnágua, quanto a pastilha. O meu primeiro estojo da vida foi um Cotman. Quando eu comecei a estudar aquarela, né? Eu tive outros estojos que não eram nem estudantes, né? E tal, nem sabia dessa coisa, das categorias e tudo mais. Enfim, quando eu comprei o estojo da Cotman, que lá na época eu acho que custava R$102,00. E agora tá, tipo, quase indo pros R$300,00. E olha lá que é muito assustador essa variação dos preços, variando, né? De cinco anos atrás, que eu acho que faz uns cinco anos que foi quando eu comecei a estudar aquarela. O estojo da Cotman era R$100,00, de 12 cores, né? E aí, quem aqui já acompanha o vídeo há muito tempo atrás, lembra que quando eu fiz a resenha desse estojo, que era do Cotman estudante e tudo mais, que vem naquela caixinha retangular pequenininha, eu acho que eu tinha pego, não lembro se era o laranja ou o vermelho, ele veio com defeito a pastilha, né? Tava super granulado, na época quando eu fiz curso com a Sabrina Eras, ela tinha mencionado que ou a tinta foi armazenada de um jeito errado, ou era problema de goma, sei lá. Então eu tive azar com o estojo da Cotman, aí eu peguei um ranço imenso dela, que, né, eu fiquei sem laranja, vermelho, sei lá que cor que era, isso me lascou pros meus estudos. E daí, nossa, faz tão tempo que eu não lembro direito, mas eu lembro, assim, mais ou menos, que as cores eram ok, funcionava bem, eu adorava, os tons de azuis eram muito bonitos, dava pra fazer um estudo bacana e tudo mais. Mas eu fiquei com medo, assim, de comprar qualquer outra tinta da Cotman, por causa, né, de pegar alguma outra tinta aí, vencida e tudo mais. Na época eu não consegui reclamar, porque eu comprei na casa do artista, com a loja, porque eu tinha comprado, né, a aquarela um tempo antes pra já organizar os materiais que eu ia usar pro curso. E depois o curso foi um mês depois, então o prazo ali pra eu poder trocar tinha passado, né. Então eu fiquei, tive que ficar com o estojo mesmo, não deu pra trocar e tudo mais, porque logo que eu comprei eu não fui testar, eu guardei pra testar no curso. E aí eu me lasquei com isso. Mas, no geral, assim, eu lembro que as cores funcionavam bem, era bacana, tá, eu aprendi bastante no curso da Sabrina, e foi com a Cotman que eu entendi melhor o funcionamento das tintas, né. Na época também eu tinha levado a... Qual que era? A Coynor, pra Sabrina ver como é que era o tipo da tinta e tudo mais. Eu lembro que na época também ela nem conhecia a Coynor, e ela até falou, nossa, parece muito com a Ecoline. E aí, baseado nisso, eu vou fazer aí um teste de comparação de... Coynor com a Ecoline, mais pra frente vocês vão ver pelo canal. E até aí eu tenho essa curiosidade. Mas já entendendo as propriedades da tinta, eu já sei o que que rolou com Coynor e... É... Ecoline. E aí vocês vão saber mais pra frente. Como é que vai ser essa comparação, tá? Eu ainda preciso gravar. Mas só já batendo aqui, deixando aquela vontadezinha pra vocês. Mas ótimo, ó. Eu tô fazendo uma segunda camada aqui, um pouquinho mais escura, na base da Senhora Pera. Olhando aqui na câmera, as manchas assim estão ok, assim, eu não tô curtindo muito. Eu não sei também se é da característica da tinta, porque eu tô pegando a tinta aqui, um tequinho mais grossa, pra tentar dissolver no próprio papel direto, tá vindo vários pedacinhos. Eu não sei se isso é característica da tinta, se acontece isso mesmo. Porque essa tinta ainda é recente, não tá vencida, nem nada. Porque, tipo, não tá vencida quer dizer que eu não tenho... Há muito tempo, sei lá, vai, eu tenho uns dois anos, talvez. Já tive tinta, tinha mais tempo que isso. E não tava, assim, nesses pedaços, meio granulando. Faz tempo também que eu não pinto direito com o Cotma, porque as últimas cores que eu tinha da Cotma aqui, que eu acho que vocês já viram em algum outro vídeo meu, era um amarelo-limão, que já acabou, e um Burn It Amber, que é tipo um marrom cor de chocolate, né? O marrom deles era um pouquinho granulado, que é comum das cores mais terrosas acontecer esse tipo de coisa, né? Mas que eu saiba, cores mais avermelhadas, rosas, assim, não é tanto, mas, né, não sei. E aí, essas bisnaguinhas aí que eu falei, do marrom e do amarelo, já acabou. Eu comprei, acho que... Eu tinha outro amarelo da Van Gogh, e o marrom eu comprei um da Cinelliê, que tava em promoção. Inclusive, já teve resenha aqui, já teve comparação também da Cinelliê, qualquer coisa tá em cima aqui no... no vídeo aí em cima, na direita. Eu vou linkando todos os vídeos aí de comparação, vou deixar aí no bloco de informação pra facilitar pra quem não viu, tá bom? E aí fica mais de boas aí pra vocês. Eu vou deixar agora ele secando 100%, tá bom? Olhando aqui, que eu tô olhando agora pra câmera, tá uma mancha bem feia. Ele se mistura bem, né, como eu disse no papel, ele sobe bem com água, ele espalha bem. É dessa mancha que tá meio feia, né? Eu vou ver com ele tudo seco pra fazer uma segunda camada, com as transparências aqui, mais transparente em cima e mais por embaixo. e todo o degradê pra ver como é que fica o processo, tá? E daí eu mostro pra vocês como é que ele ficou seco, a gente conversa sobre as manchas, sobre como ele reagiu no papel e tudo mais, tá? Voltei! A camada deu boa secada. Uma coisa que me incomoda também é que quando a Cotman seca, pelo barulho você meio que consegue entender o que eu vou falar. Ele fica meio seco. Ele... E quando ele seca mesmo, ele fica... Ele, como eu tinha mencionado no começo, né? Ele fica mais opaco quando ele seca, né? Fica mais duro. Aqui pelo menos ele contornou bastante a pera, né? Ele marcou bastante a pera. As manchas escuras ficam bem mais duras, né? Mais nítidas, mais secas, mais... Não é que eu vou especificar. Fica mais grossa, fica mais opaca, né? A parte que é transparente fica um pouquinho mais transparente, mais clara. A gente tem, né? Uma parte bem clara aqui, um tom médio, mas ela fica ainda bastante granulada, que são esses pontinhos que aparecem aqui. Tem umas manchas meio de refluxo que deu aqui. E fica essa coisa mais dura, né? Entre aspas. Igual aquele pincel da dureza que eu mencionei no Photoshop, né? Não fica uma coisa mais fluida, mais leve, mais... Esfumaçada, né? Igual maquiagem esfumaçada, pincel esfumaçado, né? Igual aquele pincel do Photoshop, tá bom? Então essa aqui já é uma característica que você vê da Cotman acontecendo, tá? E essa tinta rosa, ou rosa permanente, como eu disse no começo, ela tem característica transparente, tá? Então se o transparente já fica assim, uma tinta com configuração um pouquinho mais opaca, ou até mesmo semi-transparente, pode ficar um pouco mais forte, assim. E aí é aquela coisa. Se você não liga muito pra isso, ok, usa a Cotman. Mas se você prefere que seu trabalho tenha uma característica um pouquinho mais fluida, um pouco mais leve, né? Um pouco mais esfumaçada na aquarela, você usa mais cores claras, assim mais ou menos, a Cotman vai pecar um pouquinho nessa questão, tá? Então, é bom quando você tá aí pesquisando pra ver uma tinta que você quer comprar, pra você saber mais ou menos como é que a tinta reage. Então essa é a forma que a Cotman reage, tá bom? Eu vou aqui preparar mais uma camada do rosa, pra tentar dar uma escurecida nessa pera, e brincar mais com mancha. Como a nossa Cotman não é uma pentel, você coloca uma camada em cima, ela não vai sair, então eu vou fazer isso aqui de boas, com a Cotman. Esse rosa da Cotman, ele tá no restinho do restinho já. Eu só tenho aquela bisnaguinha que eu mostrei, tem tipo mais um dedo da tinta, e depois não acaba. E depois vai acabar, no caso, né? E aí depois eu já tenho outro rosa que eu uso bastante, que é da Lucas. Enfim, ó, uma vez me perguntaram aqui pelo canal, qual que eu gosto. Pelas resenhas aqui do canal, quem me segue há muito tempo já sabe que eu gosto bastante da Van Gogh, né? E assim, se eu for criar um top 5 de tintas estudantis que eu gosto, e que eu indico muito pros meus alunos, é assim, a Van Gogh vem em primeiro lugar, em relação também a custo-benefício. Em segundo lugar vai vir a Lucas, a Lucas Studio, porque ela também é muito boa já, a linha Estudante, que é o Studio, já é bem boa pra quem também que tá começando, a qualidade dela é bem, incrível, pra uma estudante, às vezes você nem precisa comprar um profissional da Lucas, porque a estudante já serve, já funciona, eu fiquei com anos com uma da Lucas. E aí, sei lá, se você não tem um orçamento muito grande pra comprar da Lucas, porque ela é, sim, um pouquinho mais cara, né? Ela é alemã, então tem toda uma composição lá diferentona da Van Gogh, eu indicaria depois a Cotman, que ela fica em terceiro lugar. e depois em quarto seria a Pebel, tipo, ela é bem clarinha, já usei, assim, fazendo testes com aquarelas de alunas, presencialmente, foi quando eu comecei a dar aula de aquarela. Eu nunca comprei ela, eu nunca usei aqui, porque eu não sou tão fã da Pebel, depois que eu fiz o teste lá com a minha aluna, que a Pebel é bem clarinha, eu já falei disso aqui, em um dos vídeos aí de comparação que eu mencionei assim por cima, e também pelo próprio Rodrigo Falco, que usava bastante a Pebel, só de olhar dos vídeos que ele gravava, pra gente que tem, né, um conhecimento e já viu todo quanto tipo de tinta, a gente consegue sacar o quanto que a tinta é bem, tem uma composição bem forte, e quais que não tem, né? Então, até pelos vídeos do Rodrigo Falco, eu conseguia analisar isso em relação às tintas da Pebel, né? E aí, quando eu fiz os experimentos com essa minha aluna, eu vi que a Pebel era realmente bem clarinha mesmo na composição, eu não gosto muito, mas aí quem gosta de aprender e não liga muito pra cores completamente vibrantes, eu também indicaria, porque ela tá dentro da linha estudantil, tá? E aí, dentro desse top aí, essas são as únicas cores, marcas, estudantis que vendem aqui pro Brasil, e as restantes são profissionais e tal, e pra galera que tá começando a estudar, não compensa vocês comprarem profissional, porque é muito cara, e muitos de vocês ainda podem se assustar com a expansão da tinta, a relação do pigmento, como conseguir controlar a tinta e tudo mais, então, a primeira vez que eu usei tinta eu fico mega assustada com a composição da tinta, porque eu não conseguia controlar, não conseguia fazer direito a transparência, uma forma de se domar a tinta, então, você precisa mais de conhecimento pra conseguir comprar uma aquarela profissional e não conseguir se frustrar comigo, isso aconteceu, então, isso é o que eu senti, mas assim, se você tá começando a estudar aquarela e você não quer se frustrar, eu vou sempre indicar aquarelas estudantis, tá, você não vai se frustrar com elas, diferentemente do que acontece com as escolares, que, né, é Pentel, que é Sakura Koi, que é Koi Nor, Tris, Peppa Pig, Faber Castel, essas aí, né, então, eu não recomendo, se você quiser saber mais sobre tintas, composição de tintas escolares e tudo mais, tem um vídeo aí que eu vou deixar pra vocês aí em cima que eu falo literalmente como identificar essas tipos de aquarela pra saber se é estudante ou se é profissional ou qualquer coisa do tipo, tá, tem as configurações técnicas que a gente vê na própria bisnaga e na pastilha e também no site do fabricante. Então, sempre que vocês forem comprar algum material, dá uma olhada no site do fabricante e vê como é que eles estão mostrando a informação da tinta no site deles, se tem catálogo de tinta, das cores e, geralmente, as configurações técnicas estão nesses catálogos no site deles. Então, não é por falta de informação. Não adianta você ir nas lojas e pedir informação pra vendedor que muitos deles não sabem te informar porque eles estão lá especificamente pra vender. Eles não estão lá pra explicar pra você se a tinta de aquarela faz Y, B, X, sabe? Então, não tem como também o vendedor saber isso porque as lojas não estão preocupadas em ensinar o cliente, né, no material específico e tudo mais. O próprio cliente já precisa saber disso, tá? Então, pesquisem e se informem, tá bom? Todas essas informações que eu passo aqui no canal eu sei que ajuda muita gente isso tudo eu fui aprendendo fuçando mesmo nas embalagens, nas técnicas, nas configurações, nas informações. Eu sempre fui muito curiosa ficar vendo coisa de embalagem que tava no site de papelaria pra mim não era o suficiente porque não tirava as minhas dúvidas, tá? Nem em curso de aquarela eu aprendi tudo isso que eu repasso aqui pra vocês. no meu curso de aquarela eu ensino, né, porque a fonte vem dos meus conhecimentos, né, mas, no geral é isso, tá? E aí eu passo pra vocês aqui o geralzão, mas lá no meu curso tem tintim por tintim do porquê das coisas que vocês não costumam ver aqui pelo canal, tá bom? Mas, enfim, é isso. Ó, eu fiz aqui a segunda camada enquanto eu falava pra caramba e a camada de baixo não saiu, né, como acontece com a Pentel porque é uma estudante, é a Cotman, graças a Deus, porque o preço dela, né, o probleminha da Cotman é aquele que eu falei, quando ele seca ele fica opaco, ele não tem tanto brilho, a cor dele, ele pode ser bem vibrante, mas ele vai ficar opaco quando seca. Se você não se importa muito por essa configuração, por essa característica da tinta, compra a Cotman, seja feliz, compra o estojinho e tudo mais, tá? Mas, quando eu trabalho com a Van Gogh é um pouquinho diferente o jeito que a Van Gogh fica tanto quanto molhada e tanto quanto cega, tá bom? Depois aqui eu vou deixar ela secar e depois eu vou pra Van Gogh, tá bom? Mas, assim, olhando aqui pro computador, computador não, pra câmera, né, que tô olhando aqui pra cima, fica essa mancha meio bagunçada, não é nem pela pincelada, né, a pincelada enquanto eu espalho tudo bem, ela flui bastante com a água, a própria tinta grossa também flui, o problema é a composição da tinta, né, o peso dela e como que ela se resolve dentro, né, molhada e quando ela vai secando no processo de secura dela, né, então essa é a característica da tinta. Geralmente as tintas mais opacas, as tintas que ficam opacas quando seca, eu acredito que tenha um peso, assim, né, quimicamente, não sei explicar isso pra vocês, mas eu sinto isso quando eu uso elas. Mesmo que a tinta seja transparente, eu sinto, assim, desde sempre que eu usei muita cótima aí uns tempos atrás, que ela quando seca fica tudo opaca, não importa se é transparente, opaca, semitransparente e tudo mais, tá? Então, sei lá, eu acredito que tintas que tem essa característica quando seca fica opaca, ela deve ter um peso, assim, da própria estrutura da tinta, não sei, um pouco mais entre ácidos pesados, né? Não sei se está correto, alguém que entenda aí de química dentro de tinta artística, se eu errei, deixem nos comentários, por favor, eu gosto de aprender essas questões também, tá? Mas isso que eu estou falando é em questão de observação. Eu não sou muito fã dessa cor porque ela chapa bastante, né, quando seca, então, teve um vídeo aqui do canal que eu fiz para o desafio mensal que era para você ilustrar umas figuras geométricas bem transparentes sobrepostas, né, uma em cima da outra para você criar adição e ver transparência, então, esse vídeo foi no desafio mensal que eu comecei a fazer aqui com vocês, que teve pouca gente que fez e tudo mais e eu acho que talvez se vocês seguirem essa mesma técnica, né, porque assim, a transparência sobreposição é uma característica e um fundamento importantíssimo da aquarela, que é o que move a aquarela, né, que faz parte da técnica em si. Então, eu acho que se usar uma aguada bem aguada mesmo, uma tinta bem diluída na água e fazer essas sobreposições, talvez a gente consiga essa sobreposição, essa coisa, essa camada bem mais transparente com essa tinta. Por mais que ela seja transparente, a gente consegue assim, tá? Eu aqui, pelo menos, não consegui muito tanta transparência com a pera, mesmo aqui tendo alguns espaços mais de luz aqui que aparece mais claro, né, mas eu acho que também depende, né, da composição da tinta e tudo mais. Eu não gosto muito de tintas que quando seca fica chapada, né, que fica opaca. Eu gosto muito mais de tintas que quando secam mantenham esse degradê sutil, esse degradê esfumaçado do claríssimo, do médio e pro mais escuro, que é o que acontece na Van Gogh e eu vou mostrar pra vocês, isso, tá bom? E essa daqui é uma característica então da Cótima. Como eu mencionei, existem cores mais opacas, mais transparentes, semi-transparentes e semi-upacas. Isso é comum em toda tinta de aquarela vai ter, tá? Principalmente nas estudantes e profissionais. Isso é comum da paleta de aquarela, tá bom? Então, e vocês vão ver isso com muita frequência. Só que em algumas marcas a gente sempre vai ter um pouco mais em uma e menos na outra, tá bom? Mas, no geral, isso aqui é da Cótima, tá? Eu vou agora deixar ela seca bem, depois vou tirar pra poder começar a Van Gogh e eu vou usar a Hawamber dela, que era aquele tom marrom que eu tinha mencionado pra vocês, tá? Oiê, eu voltei com a aquarela seca aqui, ó. Pelo barulhinho aí, deu pra ver que ela tá bem áspera, né, tá meio seca, tal. Olhando bem pra ela, tipo, daqui da onde eu tô vendo, meu ângulo direto pro papel, ela ficou super homogeneizada, né, não rolou aquela, é, aquele degradê que eu mencionei, sutil, do mais claro pro médio pro escuro, pra mim, tá uma coisa chapada, principalmente aqui, que é onde tá, né, mais grosso, que tem a galera mais escura e aqui tá menos, mas olhando pra câmera parece, né, que esse pedaço aqui ficou o claro, o médio e o escuro, mas na, no real mesmo, olhando, tá uma coisa só. Aqui então, nem se fala, ficou bem opaco, né, ficou uma coisa só também, mas assim, no geral, você consegue trabalhar com a tinta, é, na forma líquida, né, e aí quando seca ela vai ficar opaca, ela vai rolar umas manchinhas legais, às vezes tem uns refluxos também, até o refluxo fica meio bonitinho, refluxo é quando, né, a tinta e a água volta e aí faz essa mancha que não fica homogênea, tudo bem? E daí, o processo dela, né, de fazer várias camadas sobrepostas, mesmo quando ele tá seco, você consegue fazer, a camada de baixo não sai, é, porque, né, é uma estudantil, estudantil não tem a mesma propriedade de uma escolar, de uma pentel, sakura koi, etc, então você consegue fazer a segunda, terceira, sei lá, várias camadas, quando o papel tá seco, é, você não tem esse problema da camada de baixo sair, então, não se preocupa que isso não acontece, rola adição de cor sim, com a questão das transparências e tudo mais, tá, a única questão que me pega que eu não gosto particularmente dizendo é que a Cotman fica opaca quando seca, né, isso daí eu acho que foi o que eu mais falei aqui no vídeo pra vocês, tá, mas em relação a você aprender com ela, estudar, é, né, aprender melhor como é que usa aquarela e tudo mais, a Cotman também é uma boa pedida, tá, isso aqui é o geral da Cotman, enfim, essa cor aqui, ela tá aqui no meu godê e é essa daqui do meio, dá pra ver mais ou menos ali que é um marrom, uma cor meio feia, né, enfim, ela é literalmente essa que tá aqui no godê. Eu queria usar outras cores que eu tinha aqui da Van Gogh, mas eu lembrei a da questão que a minha câmera chapa, não a minha câmera específica, mas todas as câmeras chapam, né, as cores, tanto o celular, qualquer coisa, qualquer coisa que passa pro digital vai chapar, scanner e tudo mais, né, e aí às vezes com brilho de luz também, às vezes distorce e tudo mais. Eu queria usar o cerúlio ou esse amarelo médio, mas como a amarela é muito vibrante, às vezes não dá pra enxergar o contraste, né, a luz e as camadas em si, só se fosse algo muito clarinho. E o mesmo aconteceria um pouco pro azul cerúlio, que é o azul turquesa, né, aquele azul cor de piscina. E como ele é um pouquinho mais opaco, porque é normal a característica dessa tinta, né, pra você clarear o azul, você vai adicionar um pouco de branco dentro da pigmentação da tinta, que a marca mesmo já faz, né, a criação da tinta. E ia ficar muito grosso, ia ficar escuro, por mais que eu fizesse transparência e poderia chapar as camadas também. Então eu acho muito melhor o marrom, que é o How Amber, que é, ao mesmo tempo, eu consigo pegar o mix dos dois, né, do claro e mais escuro e consegui mostrar isso pra vocês. Sem contar também que é uma cor que pouca gente conhece e eu ia sair um pouquinho, né, do tá todo mundo acostumado, ia brincar mais com o tom da cor, que é uma cor meio, entre aspas, estranha. Ai, o pernilongo me picou e eu senti, credo, doeu. Enfim, é uma cor um pouquinho mais estranha, então a gente presta mais atenção pra ver, né, os detalhes e tudo mais. Então eu vou usar ela aqui. Já vi também muita gente perguntando, eu uso esse borrifador, tem água só, é água pura. Esse borrifador eu usava pra coisa de spray de cabelo, né, acabou, eu lavei, deixei com acetona pra tirar bem, desengordurar e tudo mais. E aí eu sempre uso ele pra borrifar água e deixar já, deixando molhando, né, as tintas do meu godê pra poder conseguir usar. quando começar a usar ela já tá úmida. O godê e tudo mais. Então eu tinha mencionado acho que dela lá no meu curso, eu não mostro muito ela aqui pelo canal, mas é mais ou menos isso. E eu vou limpar a minha água que ela tá rosa ainda, eu vou pegar uma água limpa pra poder começar a pintar aqui pra vocês. Então tá, lá vou eu fazer minha pera de novo. Eu tô aqui na prancheta, tá inclinado. Teve uma vez que me perguntaram qual lápis pra desenho eu uso. Eu achei bem legal essa pergunta que eu nunca vi essa pergunta pelo canal. Eu achei bem bacana. Eu gosto bastante de usar lápis que tem o número maior porque eles costumam ser um pouco mais macios e ele é um pouquinho mais escuro, né? Mas esse aqui é um 4B da Faber Castell. Eu gostava muito de usar o da Coenor, mas ele acabou faz tempo e é um pouquinho mais caro e eu deixei de comprar por preguiça e não queria gastar mais dinheiro. Mas 4B, 6B eu gosto bastante de usar. 8B eu também gosto mas ele é meio raro. Mas quando dá eu uso. E aqueles da Coenor coloridinho, sabe? Que é pra apagar depois. Eu gosto bastante deles também. Gente, tem um monte de pernilongo me pegando aqui que inferno. Enfim, vou pegar aqui o Burnt Amber. ele é uma tinta uma cor bem grossa bem densa. Mesmo que ele seja um tipo de marrom ele ainda é uma cor um pouquinho mais quente. É meio raro eu usar ele pra algumas misturas mas às vezes eu uso. ó essa é mais ou menos a cor dele. Eu vou passando aqui mas pra depois espalhar com água pura. Ah, o Hall Amber me lembra muito um pouco o tom de sépia. Não é exatamente o sépia porque a própria cor sépia tem uma bisnaga e tem várias marcas de aquarela mas ele é parente do sépia, tá? Né? Aquele efeito que a gente usava muito nas fotos pra envelhecer lembra um pouco esse tom, tá? É quase mais ou menos dele. Não chega a ser chocolate esse chocolate seria o Burnt Amber né? Que é o marrom queimado sombra queimada ele é um pouquinho mais amarelado meio envelhecido assim, sabe? Então fica mais diferente mas esse é o tom do Hall Amber queimado 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 cor de rato ele adere bem ao papel ele desliza bem nossa uma delícia trabalhar com Van Gogh eu gosto bastante ele não raspa tanto assim no papel sabe? Porque quando você tá com pincel tem algumas tintas que por ter dificuldade de espalhar parece que ele raspa muito no papel sabe? Rola um tipo de atrito e aí a tinta não flui na Van Gogh ela flui que é uma delicinha eu tenho uma certa curiosidade de trabalhar com Van Gogh em pastilha porque né como eu mencionei no começo do vídeo geralmente as pastilhas elas são um pouquinho mais concentradas que as bisnagas né e por ser concentrada ela é um pouco mais vibrante mas isso não diminui a qualidade dela isso acontece em todas as marcas de aquarela tá mas isso é uma característica da pastilha porque acho que como tá em num tamanho né menor e ela fica direto exposto na pastilha né não é tampa tá dentro de uma bisnaga pra ser protegida eles devem alterar um pouco a composição da tinta eu tô chutando não sei se é isso tá gente mas é o que eu deduzo né porque ela sofre constante constante ligação né interação com o ambiente e tudo mais a bisnaga tá sempre protegidinha né mesmo que você pegue o conteúdo da bisnaga e coloque no godê a expansão da Van Gogh principalmente de cores mais pesadas que nem essa aqui que é bem escura é bem intenso quer ver eu vou pegar um pão mais grosso aqui e colocar aqui na bundinha da pera só um minuto deixa eu clarear aqui senão o negócio vai escurecer então eu vou pegar a tinta bem grossa aqui e aqui tá bem úmido né peraí ela expande o rame fica bem em volta é uma explosão rurona e ela fica bem grossa e aí eu consigo espalhar tranquilamente que ela não fica brigando com o papel com o pincel pra deslizar lembra um pouco não tô dizendo o que é tá um pouco a senelie a senelie quem não sabe a senelie tem mel na composição né é tipo um aglutinante natural e por conta do mel você consegue fazer com que a tinta deslize melhor né mas a Van Gogh não tem mel eu só tô falando que parece a forma de deslizar tá não estou dizendo que tem mel e a senelie também é uma tinta profissional tá a Van Gogh é estudante é aquela da bisnaga de 10ml que eu mostrei pra vocês que custa 21,90 é 21,90 isso na papelaria universitária tá mas se eu não me engano esse é o preço normal dela nas papelarias no geral aqui por São Paulo e eu acho que compensa muito mais comprar a Van Gogh em relação a custo-benefício né porque ela é mais barata que a Cotman e ainda vem 10ml a Cotman aqui no Brasil eu só vi pra vender por 8ml nunca vi bisnaguinha maior mas se sei lá em São Paulo ou em outras cidades vocês já viram que tem bisnaga maior minha falem por favor que eu repasso aqui pra galera também tá eu sei que né pra quem vai pra gringa e tudo mais vocês encontram uma bisnaga sempre com mais quantidade porque é normal né pra galera poder trazer pra cá importar pra cá fica acho que mais caro sei lá não sei se não é viável não faço ideia então aí a gente fica sem né eu vou deixar ela aqui secando pra conseguir depois fazer a segunda camada com ela bem grossa tá bem grossa não né com ela seca é fazer a segunda camada mais transparente é isso que eu quis enfim ó olhando aqui por cima ela tá com uma mancha muito mais assim homogênea né tá bonita não tá com aquela mancha meio estranha que ficava lá na Cotmo que eu tinha mencionado pra vocês antes que tava meio com refluxo tava meio estranho ela espalhou bem pro papel e é bem gostosa de trabalhar com ela você não tem dificuldade de espalhar ela não briga né com papel não faz atrito demais ela flui isso que é bacana aqui olhando pro papel tem a parte clara parte média parte um pouquinho mais escura e olhando pra câmera eu consigo ver isso que é bacana porque com a Cotmo quando eu olhava pro desenho ela tava de um jeito quando eu olhava pra câmera ela tava de outro e por mais que a câmera distorça e tudo mais eu consigo ver isso também no desenho e na câmera o que às vezes eu não prestava atenção antes porque infelizmente acontece e enquanto ela tá molhada né ela tá desse jeito como eu tinha dito antes tem muitas tintas que quando tá molhadas ela aparece de um jeito quando tá seca tá aparecendo de outro jeito muito louco isso né então eu já me frustrei muito com vários experimentos de aquarelas que eu falei ué mas eu deixei a aquarela assim porque que ela secou de jeito Y porque às vezes a característica da aquarela é secar do jeito Y infelizmente não tem como a gente controlar isso por causa é da própria tinta é um cocô isso mas é o que acontece tá então eu vou deixar secar pra depois eu conseguir fazer aqui a camada que eu mencionei tá eu já dei aí minhas é o que eu tô vendo aqui com a tinta molhada é acho que eu já falei as especificações né o que eu acho eu falo tanto que às vezes eu não lembro mais o que eu falei mas é mais ou menos isso tá como eu tinha dito antes eu sempre indico pros meus alunos e pra quem quer começar a aquarela a comprar Van Gogh porque ela em comparação com as outras quatro que eu passei ela é mais barata tá ela é uma aquarela muito gostosa de trabalhar sendo estudante e em segundo lugar por conta do preço em relação a deslizar ser vibrante em relação a dissolubilidade e trabalhar com ela em relação as cores e tudo mais eu indico a Lucas só que assim a Lucas é aquela questão se eu pudesse indicar a primeira tinta da minha vida pra todo mundo e ela fosse realmente bastante acessível seria a Lucas porque eu adoro ela ela é uma delícia mesmo de trabalhar ainda vai ter vídeo sobre ela mais pra frente respirem tá bom mas como eu sei que nem todo mundo tem esse dinheiro todo no orçamento pra comprar Lucas eu indico a Van Gogh tá ambas são estudante lembrando que a Lucas tem que ser a Lucas Estúdio que é estudante tá mas como a Lucas é bem cara mesmo sendo estudante e não é todo mundo que tem como sonho eu tô sempre falando da Van Gogh tá bom mas assim as minhas queridas mesmo são Lucas e Van Gogh tá se a Cotman não fosse opaca quando ela seca eu gostaria mais dela mas quando ela seca ela fica dura fica feia não gosto não tá bom então tá super sequinho o barulho é até um pouco diferente quando a gente raspa a mão aqui faz umas manchinhas meio granuladas e é normal é até um pouquinho mais bonitinha que a Cotman fica bem sutil e tanto aqui na câmera olhando quanto direto na folha dá pra ver o degradê bem acetinado né bem esfumaçado você vê a parte clara a parte média e a parte mais escura tá eu vou tentar aproximar pra vocês tentarem ver essa manchinha que eu tô falando vamos ver pronto ó dei uma escurecida aqui um pouco no ISO na luz e tal na abertura e ó essa é a manchinha que a Van Gogh deixa tá vendo a Cotman ela não deixa essas manchas fica aquela coisa meio cheia de refluxo feia sabe ela fica mais homogêneazinha fica mais né normalzinha natural tudo mais que não vai influenciar tanto se você for fazer uma segunda camada e aí você consegue ver né lá no no final da arte né deixa eu pegar aqui ó essa aqui é a Cotman a diferença das manchas que ficam aqui né embaixo fica aquela meio refluxo meio tudo igual sei lá sabe eu não gosto assim e aí quando você vai fazer sobreposição esse pedaço que tá mais escuro vai aparecer ele não fica igual né igualiza não é essa palavra mas acho que vocês entenderam o que eu quis dizer né então ó a diferença ali da Van Gogh tá fica tudo mais uniforme e as manchinhas não atrapalham tanto então vou voltar aqui a pintar fazer a segunda da camada cadê o foco tô passando aqui a essa camada aqui de cima um pouquinho levemente mais escura e a camada de baixo tá de boa super fixada no papel ela não tá saindo e ela desliza tranquilamente no papel não fica criando atrito não é difícil de trabalhar com ela é uma delícia até tipo eu adoro demais eu geralmente às vezes quando faço aí meus estudos fica muito mais gostoso de fazer e não não tem essa questão chatinha do atrito porque pra mim pelo menos incomoda não sei outros aquarelistas o que eles acham mesmo se eu pegar um pouquinho da tinta mais grossa e for diluindo aqui no próprio papel a camada de baixo não sai isso é maravilhoso o da Kottman também não saia mas eu lavo um certo atrito com a camada de baixo e sei lá isso me incomoda que eu gosto com que a tinta flua melhor sabe então isso vai influenciar na minha pintura até mesmo o pouco da tinta que já tá diluído aqui no Godet ele também expande no papel e é bem gostosinho de trabalhar agora Eu gosto muito mais de ver esse degradê bonito E gostoso também em relação ao olhar Fica essa coisa do claro, do médio, pro mais escuro Sem ter uma diferença muito grande de gradação E isso aqui com ele molhado Mas mesmo quando ele seca, isso ainda mantém A Cótima ela simplesmente some, vira tipo uma pasta só E não é isso que acontece na Van Gogh Fica aquela mancha sutil que eu tinha mencionado Eu só sei falar de mancha sutil Porque é o que mais é marcante pra mim quando eu estudo com a Van Gogh Uma coisa que eu achei muito legal Que eu tinha compartilhado lá no grupo da gente No Facebook eu sempre deixo o link dele aqui embaixo no bloco de informações Que eu tinha visto, que eu não sabia que não tinha Porque realmente eu nunca achei, então faz sentido A Van Gogh, ela criou mais linhas de aquarela Tem alguns estojos de pastilha de aquarela De alguns tons específicos, tons quentes, tons frios Eu nem sabia que tinha, eu achei super legal Pra se diferenciar como marca E eles criaram também outros estojos Além de só estojo de combisnava e só pastilha Tinha outras cores, outras linhas Eu achei bem bacana Eu não estou sendo patrocinada pra falar isso Mas eu só estou compartilhando mesmo Porque eu sei que tem gente que pesquisa sobre isso E às vezes não sabe também E eu vi isso acho que na loja da Companhia do Papel Que eu tinha compartilhado lá no grupo do Facebook Que eu achei muito bacana Até eu ter contato de comprar Mas como eu já tenho as minhas Van Gogh Eu não preciso comprar, né? Então estou sendo consciente Não ficar gastando mais o que eu não preciso Mas é só a indicação aí mesmo Não sei, nunca fui nessa Companhia do Papel Eu estou chutando que a Companhia do Papel Do Rio Grande do Sul, que nem a Coralha Eu não sei Eu já falei dessas lojas aí no vídeo do YouTube Que eu falo sobre lojas online Que eu já comprei Lojas físicas que eu já fui Já tive a experiência de comprar Eu acho que eu falei sim No começo desse vídeo, né? Nem lembro mais Mas eu achei bacana isso Estou aí compartilhando com vocês Às vezes é bom a gente seguir algumas lojas Pelo Facebook Pra gente ver, né? As novidades por aí Mas enfim, ó Tá bonita aqui a minha pera Estou olhando pela câmera Tá mó bonitona aí o degradê Essa aqui é a corela da Van Gogh Já tá super seca Ela fez de novo aquelas manchinhas Que eu mostrei bem de perto pra vocês Mas ela não influenciou tanto assim, né? Na pintura em si Não fica feio nem nada Ela tá bem clarinha Tem o médio, tem o mais escuro aqui E fica bem sutil Bem esfumaçada Tá? E do mesmo jeito que eu tô olhando Aqui, né? Pro papel E aqui pra câmera Tá a mesma coisa Não alterou Não tá nada diferente, tá? Então Essas são as minhas observações Sobre a Van Gogh Eu gosto bastante dela E eu prefiro mais ela Justamente pelo degradê Mais bonitinho Mais acetinado Que fica O toque dela também Quando seca Fica mais acetinado Não fica nada áspero Parecendo uma areia, sabe? E as manchas também Ficam assim Bonitinhas Ficam sutis E O degradê dela é bem bonito Eu gosto bastante Em comparação com a Cotman Então Essa daqui Vai ser a comparação Da Cotman E da Van Gogh Perlulon Sabe aí Dá pra ver Bem a diferença, né? Em relação As cores, né? Aqui a parte clara Misturou muito com a Meio O meio tom E aqui é mais escuro E aqui você consegue ver O tom mais claro O tom médio O tom mais escuro E você consegue ver O degradê Que faz Bem de uma forma sutil Bem Esfumaçada E aqui fica uma coisinha só, né? Tem aquela questão Das manchas Que eu falei aqui pra vocês Que dá aqueles refluxos E faz umas manchas Um pouco feia Que fica bem mais marcado E a Van Gogh Não tem esse problema Dá pra ver aqui Pela própria pintura, tá? A parte mais escura Fica um pouquinho mais forte Mas você ainda consegue ver A tinta reagindo Em relação à Mistura Com a água Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Comentem Deixem embaixo O que vocês acham Dicas Sugestões Sei lá Curte esse vídeo Compartilha pra galera Como eu mencionei antes Se inscreve no canal Se você não é inscrito E Obrigada por assistir Este vídeo Obrigada por assistir